Uma dúvida muito frequente aqui no canal, que eu recebo também lá muito no Instagram. Aliás, se você tá aqui e não me segue no Instagram, combatente Thiago Henrique, Underline Elite 1000, cara, você vai se cagar no TAF, hein? Você vai se cagar no TAF. Então mandinga, você tem que me seguir lá no Instagram também, beleza? Muita gente me pergunta como estudar com edital aberto. Então edital da EZ, edital da SPSEX, outros concursos militares também. Como estudar com edital aberto? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que não se deve começar a estudar somente quando o edital abre. Isso é uma lei, tá? Uma lei. Uma lei do papiro de selva. Não começará a estudar somente quando o edital abrir, tá? Primeira coisa. Mas, se esse é o seu caso, como que você vai estudar com edital aberto? Depende. Primeira coisa é, depende de quê? Primeira coisa. Você já vinha estudando? Você já tá estudando há um bom tempo? Porque se você já vinha estudando, o que você vai fazer quando o edital abrir? Você vai continuar os seus estudos. Você vai continuar estudando, seguindo as etapas do seu estudo. Lembrando que quando você fechar o edital, fechar a teoria do edital, quando você já tiver feito as etapas do papiro, né? Visto a teoria, feito exercícios básicos, revisado. Quando você fizer tudo isso, o que é que você vai fazer agora? Agora, focar em muitos exercícios e fazer provas anteriores, tá? Prova anterior, você não vai fazer no começo do seu papiro. Prova anterior é a cerejinha do bolo, é o que você vai fazer lá no final da sua preparação. Então, se você já vinha estudando, é isso que você vai fazer. Agora, tenente, eu não vinha estudando, eu caguei o pau, eu só comecei a estudar quando o edital abriu. O que você vai fazer? Porque não caia nessa de querer pular etapas. Ah, eu só vou focar no que mais cai. Ou então, eu vou estudar só por provas anteriores. Cara, não existe isso. Não é tão simples assim. Principalmente se você tem uma base ruim. O que é que eu indico que você faça? Comece nas etapas do papiro. Teoria, exercício básico, revisão e complemento. É isso. Tenente, mas tá chegando à prova. Cara, é isso. É melhor você construir a sua base e focar no longo prazo. Porque se você tem idade, você já tá fazendo a sua base pra prova do ano que vem. Ah, tenente, mas é porque eu quero passar esse ano. Porra, e por que você não começou a estudar antes? Eu não tô dizendo que é pra você desistir da prova desse ano. Mas se alguém falar pra você que você tem que estudar por provas anteriores, ou que tem uma fórmula pra você estudar três meses e passar, cara, esse alguém tá mentindo pra você. Então, faça a sua base. Faça a sua base. Estude mais tempo. Estude mais. Então, porra, determina aí mais horas de papiro. Beleza? Mas se você é um iniciante, dificilmente você vai conseguir estudar muito com qualidade. Mas tudo passa por teoria, base, fazer a sua base, exercícios básicos, exercícios, revisão e complemento. Tá? Então, é isso que você tem que entender pra estudar pra um concurso com um edital aberto. Então, é isso que você tem que entender. Então, é isso que você tem que entender. E aí, você tem que entender. Então, é isso que você tem que entender. Então, é isso que você tem que entender.